Retor Fon Ueniteli, João Soares Martins, e a sexta-feira semana, Simo Tomara de Posse, o líder da Universidade do Estado Unido, durante o Tinalima, a Rússia Riunrua, o 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 Rússia Riunrua. João Soares Martins, eleito para o reitor Ueniteli, e ainda bem apresenta o ministro de Ensino Superior, Ciência e Cultura, para o Conselho Ministro e a Loura Antônio Fulanzanero, Leobá. O reitor Fon explica durante o mandato de Tinalima, mas se for prioridade para a área SIA, na Betaguna, é plano prioridade. Minha prioridade SIA, mas é importante para a Tabele, a Loura e o Entel, o primeiro tem que gerar a gestão universitária, tem que gerar a reforma, fortalecimento para a missão universitária, ensino e pesquisa no serviço de exceção comunitária, reforça o centro de treinamento de UENTA, enrameçam SNIC, centro de formação avançada, para ser no papel, servir ao serviço de IAC-LiUtán, e produz resultados no mesmo IAC. Hadeia recursos humanos para qualificar o IAC, recursos internos, recursos professores, de IAC, pessoal administrativo de IAC, tema que é importante, precisamos gerar a infraestrutura, tentamos gerar a sala de aula, auditório, laboratório, biblioteca, que a Tabele ajuda no processo de aprendizagem, operação e colaboração internacional, regional e internacional, apoio para estudantes, para associação estudantil de IAC, e daremos bem-estar para as cívidas acadêmicas do ENTEL, para professores, para funcionários, nomes para estudantes de IAC. Ministro de Ensino Superior de Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, o seu reitor Fon, ato haré fila-fale mudança-serviço no Estatuto do ENTEL-IEN, neberreta uma aprovação. Senhor reitor Fon, ato bele, halo, revisão, bar, legislação, balun, anessan, Estatuto do ENTEL, neberma que aprova, e, por exemplo, o Estatuto do ENTEL-IEN menciona a Faculdade de Rito, mas o ENTEL agora, e a Faculdade de Ciência e Neberma que aprova, segundo, ato moço, re, konabá, regime, carreira, docente siraneano. E, de novo, a partir, o ensino é que a gente vai bem-estar, uma docente siraneano. Longuinhos dos Santos, a pela barretor Fon, o ENTEL, ato melhor a luta em formação, na reta uma avaliação, ou se a agência nacional avaliação acadêmica, na faculdade, o outro reta, classificação suficiente. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, de IAMEN. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, de IAMEN.